O que é que vocês querem? Eu quero unção Ah, dá-me essa pastinha Pai, encha esta pastinha com uma unção Leve Jove, velho Leve essa pastinha, leve Vem, 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 pare Vem, leve Vem, leve Vem, leve Vem Vem Vem, pare Vem, pare Vem, pare Vem, pare Vem, pare Vem, pare Vem lembra o que Deus disse Isaías 10, 27 e o juco será despedaçado por causa da oração por causa do jejum por causa da unção porque já tem a unção qualquer juco que lançarem contra si quando vier vai partir-se, cair quebrar-se o juco será despedaçado quando ele disse o juco será despedaçado pela unção embora o efeito seja esse o juco será despedaçado por causa está vendo essa afirmação? não disse o juco será despedaçado pela unção é claro que a unção vai quebrar o juco imagina dizer o juco será despedaçado por causa o que dizer com isso? o que dizer isso? quer dizer quando você recebe a unção sua vida será resolvida por quê? porque qualquer coisa que lançarem essa coisa que lançarem para destruir será destruída e abatida ela será destruída e abatida essa coisa esse juco será destruído por causa da unção não porque você foi ungido você nem terá que orar para quebrar quando a coisa vier ela será quebrada por causa da unção Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério expressando desceu sobre ele em forma de pomba e ungiu a ele você nunca leu na bíblia Jesus disse aos discípulos permaneçam em Jerusalém não saiam daqui até que do alto sejam revestidos de poder e recebereis virtude quando virem sobre o Espírito Santo quando vocês querem fazer coisas sem a unção não vão chegar longe essa pessoa tenta não chegar longe sem a unção não vai chegar longe há uma unção para pregar há uma unção para curar há uma unção para libertar há uma unção para cantar há uma unção para trabalhar mas também há uma unção para prosperar quando você recebe esta unção não importa onde você está o resultado final é prosperidade isso é um anointing para prosperidade há pessoas que não estão para ter coisas as coisas vêm a elas e você diz eu posso imitar o que ele faz o que ela faz imita imita vai soar não vai chegar longe porque você não sabe que aquela mulher ou aquele homem tem alguma coisa a mais que você não sabe Jesus disse assim porque o Espírito sobre mim lembra por quanto ele me ungiu para a unção que ele tinha tinha objetivo quando eu venho é que me parto a unção para você você tem que saber para que essa unção é para sua proteção é para cura é para salvação ou é para prosperar quando impartamos para alguém a unção para prosperar mesmo aquele negócio que estava ali a rochar e você voltar para lá por causa dessa unção clientes virão clientes virão por causa da unção ideias virão ok escuta lá como é que uma igreja como é essa aqui no mato aqui para você chegar aqui tem que apanhar chapa e vir aqui e como é que estamos aqui há uma unção que se vier para você ideias começam a vir onde não havia caminho há caminho onde não havia luz começa a haver luz há uma unção quando vier sobre você o seu marido que ele desprezava dizia você é feia por causa dessa unção olha olha para você todos os dias parece que você tornou-se um objeto uma manequinha um objeto de monstro há uma unção quando vier sobre você aquele patrão que não gostava de você no trabalho ele olha para você agora pega os seus relatórios e diz como assim eu quero falar com esse funcionário chame ele vir aqui fica aqui ao meu lado há uma coisa escuta o que você acha José como é que José é na casa de Potfarra mesmo sendo um objeto doméstico dominou prosperou na cadeia prosperou na cadeia não importa onde você está o que importa é o que você carrega dizer anoito no dia em que muitos de vocês porque alguns já começaram mas no dia em que muitos de vocês valorizaram essa coisa vão compreender quando o apóstolo diz tudo o que era difícil será fácil para você se você não leu que Samuel ungiu colocou o óleo sobre ele nunca leu que Samuel Deus disse a Samuel encha o teu chifre de azeite e vai murcha foi aquele óleo quando aquele óleo está em você e você enfrenta a ficha ele até parece que estavam provocando um campeão vou com tonta e quando você tem essa não há como recuar não há medo aqui essa unção é só para frente só continue 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 mesmo onde pensam que você não vai passar eles fecham os olhos oh já morreu quando abrem os olhos você já passou eu amo o som do espírito eu amo o som do espírito eu amo o som do espírito eu amo tudo porque precisa da unção você precisa da unção você precisa da unção escuta todas as pessoas na bíblia que receberam a unção o resto das coisas é leram Davi o serificado que ele tinha foi a unção quando ele foi ungido acabou daí já era seu subira desse rei esse subir progressão mata urso mata leão mata golias e fica no trono José na cisterna sem água com o empregado doméstico em casa de poto farro na cadeia e depois no topo primeiro ministro Daniel como escravo como escravo como ministro na cova de fogo dos leões na promoção a Benígo Misaque e Sadraque escravos cova de leões elas fornalha de fogo neste caso governadores quando você recebe isto esta unção tem uma coisa o que ela faz de você ela transforma um covarde um medroso num autêntico campeão num homem ou uma mulher audaz corajoso ela tentou entrar mandar soldados não mandou para entrar nas águas ele ficou sem exército foi o único dia em que um país ficou sem exército mas Moisés passou no meio das águas com o povo de Israel o que Moisés tinha Moisés que fugiu de faraó promete morrer quando recebe a unção agora ele volta para amedrontar o que ele amedrontava já imaginou aquilo que te fazia bullying você começa a fazer bullying do que te fazia bullying você começa a amedrontar quer dizer você vinha aqui aqui a fugir mas agora agora você vira ok venha ok persegue-me lá O que mudou? É um salão de anointing! Hallelujah! Send, send your fire Improximating fire, my Lord Send, you're consuming fire